Fala Curioso, tudo certo? Seja mais uma vez muito bem vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Frommig, mas pode me chamar de Gijo. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. No vídeo de hoje, vamos contar uma história pra lá de inacreditável. O dia em que um jogador morreu em campo, mas voltou para jogar a prorrogação. Mas antes disso, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Aproveite e inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber os alertas de novos vídeos e divulgue para toda a comunidade de Curiosos. Isso nos ajuda muito e ajuda nossos vídeos a chegar mais longe. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. A quinta edição da Copa do Mundo, realizada em 1954 na Suíça, foi uma das copas mais marcantes de todos os tempos, principalmente por contar com a presença do time de ouro. A famosa seleção húngara da década de 1950, que contava com Puskas, um dos maiores jogadores de todos os tempos e que, até hoje, defende o recorde de 32 jogos consecutivos invictos entre as seleções. Embora a seleção da Hungria tenha marcado época, acabou não levando o título da competição, após perder a final por 3 a 2 para a Alemanha Ocidental. Mas no vídeo de hoje, queremos contar uma outra história, que envolve a seleção da Hungria sim, e aconteceu na Copa de 1954, mas que tem como protagonista um argentino naturalizado uruguai. Aproveite para conferir um vídeo que fizemos contando por que os uruguaios se consideram tetracampeões mundiais, mesmo tendo vencido apenas duas Copas do Mundo. O link está aí na nossa descrição. Os jogadores uruguaios sempre são lembrados como sinônimos de raça, mas com certeza, o caso de Juan Roberg supera todas as expectativas. Nascido em Córdoba, na Argentina, o jogador se destacou no Penharol, do Uruguai, onde acabou se naturalizando e passou a defender a Celeste. Na Copa de 1954, Roberg protagonizou um dos momentos mais assustadores e emblemáticos das Copas e de toda a história do futebol. Na semifinal, o Uruguai enfrentou a toda a poderosa Hungria. O time de Buscas abriu 2 a 0 no placar, mas aos 31 minutos do segundo tempo, após receber lançamento, Roberg tocou na saída do goleiro e diminuiu para os uruguaios. Dez minutos depois, ele conseguiu empatar a partida. Na comemoração, a emoção e a euforia dos uruguaios foram tão grandes que os companheiros de equipe acabaram soterrando o atacante, que mesmo após os colegas de time saírem de cima dele, permaneceu ali estático. O coração de Roberg havia parado. Ele perdeu o pulso por alguns segundos. Há quem diga que tenha ficado mais ou menos 15 segundos morto. Entretanto, o atacante foi reanimado pelos médicos e voltou para dentro de campo para jogar a prorrogação contra os húngaros. Por mais inacreditável que isso possa ser, Roberg morreu no jogo, permaneceu morto, mas foi reanimado e voltou para o campo, metendo uma bola na trave húngara na prorrogação. Mas nem mesmo essa raça foi suficiente para vencer a fantástica seleção da Hungria, que acabou vencendo a partida por 3 a 2, sendo a responsável pela primeira derrota da Celeste em Copas. Assim, mesmo com a derrota, a seleção uruguaia entrou para a história por contar com o Roberg, o jogador que morreu em campo, mas voltou para jogar a prorrogação de uma semifinal de Copa do Mundo. E você, Curioso? Já conhecia essa história ou é a primeira vez que você ouve? Já havia imaginado algo do tipo? Já tinha pensado que isso pudesse ser possível? Imagina, um jogador morre, é reanimado e volta a jogar? Isso é pra lá de Curioso. Deixe aí o seu comentário sobre essa curiosa e maluca história. Deixe também o seu like e nos ajude a divulgar. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber alerta de novos vídeos como esse. Todo sábado tem vídeo novo aqui no Esporte Curioso. Nós esperamos você, até a próxima e um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri